Falar comigo pessoal, bem vindos a mais esse vídeo, estou aqui com uma pessoa muito querida, que estava fazendo muita falta no canal. É ou não é verdade? Comenta aqui embaixo quem estava sentindo falta do Lozão. Lozão, tudo bem? Tudo bem, beleza? Começam as coisas. Tudo bem. E aí pessoal, tudo bem? Eu estava batendo, né? Nosso horário de gravação. Eu quase gostei que não batia mesmo, né? Rapaz, não é? Hoje, ó, o Lozão ficou me esperando aqui, até que horas Lozão? Até 4 horas. Até 4 horas. Eu estava em São Paulo, lá com meu amigo Gilson, lá rodando, vendo novos negócios. E aí pessoal, cheguei aqui, o Lozão estava indo embora. Falei, Lozão, você não pode deixar de gravar hoje, porque o nosso público está pedindo demais. O Lozão, para quem não sabe, é o campeão de visualizações aqui do canal. Vou deixar o card aqui, ó, do biscoito, da bolacha 7 capas que o Lozão fez. Tem 200 mil visualizações, 200 e pouco, né? 208, sei lá, eu acho que é uma coisa assim. 208? É muita visualização, né? Um pouco, um pouco, né? Acho que tem mais de 1500 comentários. Tem muita coisa nesse vídeo. Então, pessoal, ó, o Lozão é muito querido aqui da gente. Não só no canal, mas aqui na padaria todo mundo adora ele. Porque é essa pessoa humilde, alegre e simpática que todo mundo quer ter dentro de uma equipe. E muito verdadeiro. Parabéns, Lozão, pelo profissional que você é, viu? Obrigado. De vez em quando ele vai lá jogar um FIFA comigo e muda um pouquinho, ele fica um pouco bravo. Estou brincando, ninguém nunca viu o Lozão bravo aqui na padaria. Vocês sabem que eu falo muito, então, hoje a gente vai fazer uma outra bolacha aqui, né, Lozão? É isso aí. Será que vai fazer o sucesso da bolacha sete capas? Não sei. Pessoal, vocês já ouviram falar dessa bolacha doce lá do norte e nordeste? Isso. É isso? É. Sabe o que é legal? O Lozão fez essa bolacha aqui e aí ele falou, Everton, a gente precisa gravar esse produto e tal. E aí ele foi comprar o ingrediente que eu vou falar já já aqui que nós não tínhamos. E aí quando ele fez, pessoal, ele colocou lá embaixo na padaria, até o gerente Noé falou, eu quero essa bolacha porque só tinha lá na minha terra. Você acredita, Lozão? Um abraço para o nosso amigo Noé. Muita gente lembra da infância, lembra lá do nordeste e do norte por conta dessa bolacha doce, pessoal. Foi muito pedida e o Lozão vai passar aqui o passo a passo. Vamos lá, Lozão? Bora. Tá aquecido aí? Tá preparado? Preparado. Então bora lá. São tão e fome, mas tô preparado. É, por conta da quarentena, né? Lozão é goleiro profissional, pessoal. Já defendeu quantos times, Lozão? Nem sei, eu perdi até a conta já. Quantos? Perdeu a conta? Perdi a conta. Pessoal, Lozão é um goleiro do meu time, viu? Quando a gente for jogar aqui, em contra contra as outras padarias, a gente, você tá no meu time. E é? Certo? O Eric é atacante. No meu gol. O Eric é centroavante. É. Beleza? Bora lá? Então vamos lá. Como é que é a receita, Lozão, dessa maravilha que você vai fazer aqui hoje? Aqui é 300 de açúcar. Certo. 25 de sal. Certo. E aqui? 100. Isso. 100 de? E aí, agora? Bicarbonato de amônio. É a Monique. Lá a gente conhece pelo amoníaco. É a Monique. Pessoal, bicarbonato de amônio. Isso. Eu vou até a Lozão. Pode explicar nos outros ingredientes? Vou mostrar aqui a embalagem pra vocês. 150 de margarina. 1 litro e 300 de água. E 2,5 kg de farinha de trigo. Vamos lá, né? Ó, bicarbonato de amônio, pessoal. Então ele é de uso culinário, tá? O que é bicarbonato de amônio? Ele é um fermento químico, que antigamente, antes de se ter fermento lá atrás, se usava muito pra fazer esse tipo de bolacha, tá? Ou biscoito. Então ele é um fermento que pouca gente conhece, tá? Então aqui, nesse produto em específico, ele tem uma utilidade muito grande. E conforme a gente assa ele, ele evapora por completo. Então é um produto aí... Que serve como fermento, né? É, serve como fermento. Então ele tem essa utilidade, ele gera uma explosão de gases aí, semelhante à explosão que o fermento químico causa também nos bolos, tá? Mas ele não pode ser usado pra bolo. Então só pra esse tipo de bolacha e biscoito. Não é não, Luzão? É isso aí. Então bora lá? Bora. Como é que a gente vai fazer essa bolacha? E não vai fermento, né? E não vai fermento. Ele substitui o fermento. Não vai fermento, é isso aí. Muito bom, Luzão. Vamos lá. Já expliquei, né? Luzão, então é 200... Quanto de açúcar, né? 300. 300? Tá. 300 gramas de açúcar. Porque bolacha é doce, tem que ser docinha, né? Tem que ter doce, tem que ter açúcar. 100 gramas de bicarbonato de amônio, que você lá chama de... Amônico. É, tá. Amônico. 25 de sal. 25 de sal. E 150 de margarina. Bacana. Quanto tem de farinha, Luzão? 2,5. 2,5 kg de farinha, de trigo. Isso, é tudo junto, viu? Tudo junto. E quanto de água, Luzão? Tem 1 litro e 300 de água aí. Você vai usar pra dar o ponto ou você vai colocar tudo junto? Não, eu já vou colocar tudo junto. Vai colocar tudo. Água gelada. Não, tanto faz. Água gelada natural. Porque, assim, essa bolacha aí, essa bolacha que vamos fazer, ela é de um dia pro outro. Certo. Ah, entendi. Não pode fazer tudo numa hora só. A gente faz, bate ela, coloca num saco e deixa ela descansar o outro dia. Nunca pode fazer no mesmo dia. Não, porque, assim, o caso do Amônico, o cheiro sai mais forte do cheiro dele, né? Então tem que deixar ele... Descansar bem, pro outro dia ficar melhor. Porque aí evapora todo o bicarbonato de amônio. Bacana. Ótimo você ter falado isso. Então, pessoal, como que a gente vai fazer hoje se ele ficar pronto pro dia seguinte, Luzão? Como que a gente vai conseguir gravar hoje? Porque eu já fiz um ontem, né? Luzão, já deixou uma massa pronta pra hoje. Não é isso? É isso aí. Aí daqui a pouco a gente dá continuidade. Luzão, vai levar na batedeira? Vai. Quanto tempo? 5 minutos só. Vai pra maçadeira, na verdade. Quanto? 5 minutos só. 5 minutos? Então a gente volta já já, pessoal. Pessoal, vem comigo. O nosso amigo... Luzão, por que o Eric tá com medo de comer essa bolacha? Não sei. É o costume, né? Não tem costume de comer essas coisas assim. No Nordeste, tá aí... Tem medo. Não é lá da nossa terra, né, Luzão? E lá vende, hein? Vende. Pessoal, lá quando você vende, Luzão, no saco lá? Você falou que fazia um saco. É, 50 quilos, né? Um saco lá. Um saco de 50 quilos. Vai de 50 quilos. Só dessa bolacha. Só dessa bolacha. Pessoal, é uma bolacha deliciosa. Vale a pena vocês fazerem. É que é o bicarbonato de amônio. Tem um cheiro bem forte. Por isso que tem que ficar de um dia pro outro, né, Luzão? E aí depois que assa, ó, zero cheiro, zero a tudo. Esse fermento era muito usado antigamente. E o Fabrício comeu muito ontem, hein? Quem? O Fabrício... O Fabrício comeu até dizer chega. Foi. E tá bem, né, Fabrício? Tá bem. É isso aí. E agora, Luzão, o que a gente vai fazer? Agora vamos tirar da macera, né? Vai tirar da macera? É isso aí. Beleza, vamos lá mostrar o processo? Bora. Gostei dessa camiseta, Luzão? Gostou? Gostei. Camiseta do canal. Everton Santana aí, pessoal, da escola. Muito bom, pessoal. Vamos comentar aqui embaixo, pessoal, no vídeo, ó, por mais vídeos do Luzão. Viu, Luzão? Você tem que fazer mais vídeo. E é. Né? Pensado, né? Vamos fazer, vamos fazer. Mostrando as nossas receitas nordestinas. Agora, qual que é o processo, Luzão? O que você vai fazer com ela? Essa aqui não vamos deixar ela descansar, né? Aí aqui a gente vai deixar essa aqui descansar, né? Bacana. Vou tirar essa aqui, já tá descansada de ontem. Certo. Eu coloco farinha pra ela não grudar, né? Tá. Pra ela gruda. Entendi. Por isso que você usa o próprio saco da farinha? Por isso. Lá você também faz assim. É assim. É assim. Porque no saco de papel não presta, né? Porque ela gruda. A gente tá grudando. Ah, entendi. É bom seguir o processo certinho, né, Luzão? Igual você fazia lá, né? Aqui tem farinha, vou colocar ela aqui dentro. Essa vai pra amanhã, certo? Que bacana. Então? Vou dar um nozinho nela aqui, né? Então o Eric nunca viu esse fermento. E tá com medo, né? Tá com medo. O Eric, você vai experimentar, você vai ver que delícia. Você vai mudar de ideia. Aqui eu vou dividir em dois pedaços. E vou pro cilindro. Tá. Então vamos lá, bora lá. Cilindro que não é amigo do Gilson, hein? Eu vi que o Gilson falou pra gente aposentar o cilindro? Mas o Luzão usa pra bolacha. Bolacha sete capas e agora bolacha doce, né, Luzão? Cilindro pra mim é tudo, né? É tudo? É, eu gosto demais do cilindro. É seu braço direito? É. Rapaz, mas o Gilson vai mudar um pouquinho isso, hein, Luzão? Vai? O homem é fera, hein? Vai. Então, pessoal, o Luzão cilindrou metade da massa, né? A próxima vai cilindrar já já, Luzão? Mas o que você acha de a gente preparar essa? Pode ser? Pode. A outra mesmo processo, né? Pode ser? A gente agiliza um pouquinho o vídeo aqui, muito bom. Agora eu vou pentear o cabelo dela aqui, né? Como é que você penteia o cabelo dela? Vamos. É assim que você chama, Luzão? Pentear o cabelo? É. É? Dá uns furinhos nela, né? É. Pra cabelo me assanhado. Boa. Tem que deixar bem furadinho, viu? Bem furadinho, né? Tá grudando. Lá a gente tem um cortador que a gente segura o ferro em cima, né? Aham. Aqui não tem, tem que ser... Tem que adaptar. É. Tem que ser... Mas o corte é o mesmo? É, o corte é o mesmo. Mesmo tamanho. Bacana. Luzão, cortou tudo? Isso. Metade da massa tá aqui na assadeira, pessoal? Então o Luzão, ele jogou a farinha na assadeira, né Luzão? Pra não grudar, né? Pra não grudar. E agora vai pro forno? Vai pro forno. Qual temperatura e tempo? Temperatura 200 graus, né? 200 graus? Quantos minutos mais ou menos? É de 15... De 10 a 15 minutos. 10 a 15 no forno de lastro. De lastro. E se fosse no turbo? É, 180, né? 180, ao mesmo tempo? É, 10 minutos, né? Lá você assava no forno no turbo, Luzão? Era, no turbo. É isso? É, no turbo. Bacana. Então vamos lá, pessoal. A gente vai assar e a gente volta com ela pronta pra vocês aqui. Aí sim, Luzão. Eita, Luzão. Ficou uma assada. Bateu, hein? Tranquilo? Pessoal, olha que bonita que ficou. Já tirou uma assadeira, tá tirando a segunda. Bolacha doce, direto de Alagoas. É isso aí. Essa é a original. Ô, Eric, filma aqui esse pão. Sabe por quê, pessoal? Esse pão francês, como tá bonito, vocês vão ver que ele tá mais moreninho, por quê? Essa é a fornada que o cliente pede, né, Luzão? É. Uma mais moreninha e outra mais clarinha. Então o Luzão tá... E o Fabrício aqui tá um capricho no lixo, né, Fabrício? Então, ó, pessoal, tá prontinha. Bolacha doce, direto de Alagoas. Lá de canapê. Canapê, né? Boa. Pessoal, quem gostou dessa receita, deixa o like, comenta aqui embaixo, peça mais vídeos do Luzão, que o Luzão tem que gravar mais com a gente aqui. Luzão, você deixa esse canal o melhor. Será mesmo? Deixa, deixa. Com certeza. Quem acha que é verdade, comenta aqui. Vamos dar um abraço pra... Massa Paraíba, né? Massa Paraíba, mandou mensagem pro Luzão, o Luzão mostrou Massas Paraíba. Obrigado, viu? Deus abençoe você. Obrigado por ajudar aqui e apoiar nosso pessoal e motivar a gente aqui, né não? É. Luzão? Tem uma mulher também, mas eu não tô lembrado o nome dela aqui também, que sempre manda mensagem pra mim. Luzão, você não vai gravar, não? Legal. Agora tá aí o vídeo. E o seu Instagram? Quem quiser seguir? Lê o Florindo, né? Arroba Lê o Florindo, pessoal. Entra no Instagram do Luzão. Tenho certeza que esse vídeo vai ser um sucesso também. E mandar um abraço pros vigilantes de Belo Horizonte. Vigilante de Belo Horizonte? É. Trabalho de guarda, né? Que acompanha você. Isso, acompanha. Um abraço pra vocês aí. Vigilante de Belo Horizonte. É isso aí. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.